Aleluias! Veja com os olhos do Senhor. A Bíblia conta que o profeta Samuel, irmãos, recebeu uma ordem de Deus, ungir um rei para Israel, que substituísse a Saul. Então ele foi até a casa de Jessé, em Belém, para consagrar um dos filhos daquele homem. E quando estava no lugar que Deus havia mostrado, Samuel ficou impressionado com a aparência e o porte físico de um homem, chamado Eliabe. E logo pensou, em 1 Samuel 16,6, Certamente está diante de mim o rei de Israel. Na mesma hora, Deus chamou a sua atenção e lê advertiu, Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16,7 Eu quero dizer que Samuel quis ungir o novo rei de Israel apenas com os seus olhos humanos, mas acabou sendo corrigido por Deus. Devemos entender, irmãos, que a nossa visão humana é muito limitada, Mas a visão de Deus, ela enxerga muito além, bem diferente de nós. Sendo assim, posso afirmar que a visão de Deus, ela vê o melhor em nós. Vou repetir. A visão de Deus, ela vê o melhor em nós. Muitas pessoas se sentem fracas, incapazes, por isso não conseguem ser felizes. Um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos é que temos muita facilidade em enxergar os nossos defeitos, falhas, fracassos. E isso rouba a nossa alegria. Também temos uma visão errada das outras pessoas e acabamos julgando-as de acordo com as suas limitações. Veja o caso de Moisés, sem terra, fracassado, morava de favor na casa do sogro. E se não fosse o bastante, ainda era gago. Aos nossos olhos, irmãos, aquele homem não tinha nenhuma perspectiva do futuro. Mas Deus o honrou e o transformou no grande libertador do povo de Israel. Aleluias! A verdade é que nem mesmo Moisés, ele se achava capaz de realizar as obras de Deus, pois era tímido e tinha uma visão distorcida de si mesmo. Porém, Deus sempre vê o que há de melhor em nós. E a história de Moisés nos mostra, irmãos, a grande diferença entre o homem e o Senhor. Aleluias! Nós vemos a fraqueza. Deus vê o nosso potencial. Deus vê o teu potencial. Quando você está vendo a tua fraqueza. Ele chama os rejeitados, os tímidos, os esquecidos e os torna valentes e vencedores. A visão de Deus, irmãos, ela vê além da aparência. A visão humana costuma valorizar os dons, a beleza exterior, o nível social, a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual. E tantos outros atributos, mas para Deus essas coisas não são importantes. Enquanto nós preocupamos com os rótulos, o Senhor prefere enxergar o conteúdo. Você se lembra da história de Samuel citada no início dessa mensagem? Eu quero dizer, irmãos, que ele valorizou o superficial e visível apenas aos seus olhos. E é exatamente por isso que somos facilmente enganados. Rejeitamos o pobre, o fraco, o sem instrução, o que não é bonito. Se dependesse de nós, essas pessoas não teriam oportunidade sequer de crescer. Sabemos que Jessé nunca levaria seu filho Davi à presença do profeta Samuel para ser ungido rei da nação tão grande. Pois aos seus olhos Davi não era importante. Isso acontece também em nossas famílias. Como é difícil saber que não somos valorizados dentro da nossa própria casa. Ainda bem que Deus vê a sinceridade do nosso coração. A visão de Deus, irmãos, ela vê o futuro. Enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você aparenta ser no momento, Deus olha para você sabendo que você, o que você será amanhã. É muito bom saber disso. Eliabe, apesar do seu porte físico e boa aparência, ele foi rejeitado por Deus. A Bíblia conta que os três filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadabe e Samá, tinham seguido Saúl durante a guerra. Mas assim como todos os outros homens do exército de Israel, fugiram a serem desafiados por Golias. Será então que algum desses deveria ser ungido rei do povo, de Deus de algum modo? Quem diria que o jovem e esquecido pastor de ovelhas Davi venceria o gigante e seria escolhido rei? Que o time do Moisés se tornaria o grande libertador de Israel das nações de Faraó? E o que podemos dizer de nossas vidas? Por que Deus não poderia nos usar também, refletindo na forma como Deus vê? Quero te dar algumas sugestões. Primeiro, jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Segundo, jamais duvide do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Terceiro, acredita que a obra de Deus, ela está fazendo em sua vida, surpreenderá muita gente. Quarto, entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para tornar as grandes em suas mãos. Ele pode te escolher exatamente por você não ser nada aos olhos dos homens. O Senhor pode te escolher porque ninguém jamais te escolheria. Pense, tome posse da tua bênção. Aleluia!